Olá pessoal, tudo bem? Então o vídeo de hoje é esse tutorial aqui maravilhoso com sombra azul pra dar uma animada, porque eu só trago cores neutras, mas agora eu tô tentando mudar um pouquinho pra vocês verem que realmente tem como usar. É super, super, super usável cores coloridas na sombra, no batom, enfim. É só você se adaptar e se acostumar. Se você não gosta, é só mudar as cores e seguir o passo a passo, tá bom? Então, vem comigo. Cabelinho preso e vamos começar esse tutorial logo, né gente? Então, eu já tô com o olho pronto, olhem. Que lindo, né? Azul é lindo, gente, eu adoro azul. Vocês gostam de azul? Se vocês gostarem, eu vou vir fazer vários outros jeitos, outros tons e tal. Deixem aqui nos comentários que eu vou adorar fazer, sério. E, né, chega de blá blá blá, vamos começar. Eu vou começar aplicando um primer de olhos e eu vou usar esse aqui da Mary Kay, tá? Em toda a pálpebra móvel, como vocês já sabem, e um pouquinho aqui abaixo, aqui ó, onde a gente vai passar a sombra também. Então, eu vou aplicar aqui em cima também, que a gente vai passar a sombra. E aqui embaixo. Vocês já sabem, né? Espero secar um pouquinho. A hora que estiver bem sequinho, a gente vai começar. Eu vou usar duas palhetinhas. Essa palheta, que vocês já se conhecem, e essa aqui também. Vocês podem estar usando qualquer cor em casa, tá bom? Mas se vocês quiserem comprar essa palheta, eu vou deixar o contato da Caroline Mola aqui embaixo, e-mail e telefone, pra vocês estarem entrando em contato com ela, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar com a minha sombra de... Minha palhetinha de 180 cores, e eu vou usar esse tom aqui, ó. Que é um rosê, puxadinho pro bege, puxadinho pro dourado, tá? Então, eu vou usar com um pincelzinho assim, e aplicar sombras. Eu vou aplicar aqui, ó. Em toda a pálpebra. É linda essa sombra, gente. Olha só. Eu adoro ela. Ó, eu tô conversando, mas vocês estão entendendo. Eu vou aplicar até aqui, mais ou menos. Vou deixar o canto. Vou deixar o cantinho. Com o mesmo pincel. Eu não vou misturar muito os pincéis. Eu acho que eu vou usar três pincelzinhos pra fazer tudo. E eu acho que dá até pra adaptar pra vocês usarem um só, tá? Mas como eu vou usar o preto, por isso que eu tô pegando mais um pincel. Senão, eu ia usar o olho todo pra fazer só com esse pincelzinho lápis aqui, assim, sabe? Não dá pra aplicar, mas como vai ter o preto, então... Vou ter que acabar usando três pincelzinhos. Tá. Agora eu vou usar esse azul. O primeiro azul desse lado aqui, ó. Esse azul que eu vou usar. Eu vou pegar assim, acho que vocês vão conseguir. Só um pouquinho. E eu vou começar a aplicar no meio do olho. Então, assim, ó. Bem no meio do olho. Tá. E agora com esse tom aqui de azul. Que é um azul um pouco mais escuro. Eu vou pegar dele bastante. E vou agora aplicar em toda a pálpebra. Só na pálpebra, tá? Não vou subir nada, 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 nada. Pronto. Fica mais ou menos assim mesmo. Agora com um cartãozinho de visita, a gente vai colocar aqui no canto do... Ó, bem no cantinho aqui do olho. Mais ou menos na direção da sobrancelha. Assim, ó. Desse jeito, tá? Eu tô olhando pra cá. Não é que eu sou vesga não, tá, gente? É porque meu espelho tá ali. Esse pincel. Eu limpei o pincelzinho aqui no papel. E eu vou pegar esse tom de marrom. Que é um marrom puxado pro vermelho. Com fundo vermelho, assim. Pega um pouquinho dele. Pega um pouquinho dele. Põe o cartão aqui. E aplica em cima, assim, ó. Indo pro côncavo. E um pouco acima. Só pra dar uma profundidade. Até aqui, mais ou menos, ó. Certo? Até o início da íris. Ó. Meio sutilzinho. Com esse pincel lápis, agora a gente vai aplicar a sombra preta opaca. Então, ó. Pra não fazer muita caca, a gente só vai depositar. E o legal também, uma dica que eu dou, é pra fazer esse vezinho bacana. É pra você ir bem devagarzinho, depositando o preto, sabe? Não pega muita cor, assim, no pincel. Senão, só vai sujar a sua pele e fazer caca. Então, ó. A gente vai aplicar só no côncavo e fazer um vezinho mesmo, bem no canto externo. Então. Agora, com o excesso do pincel, a gente vai esfumar com esse azul aqui, ó. Misturar, né? Na verdade. Ó. Como é que fica aqui. Então, a gente tem que ir vendo, né? Como é que tá ficando, pra não fazer muita atrapalhada. Olha como fica bem marcadinho, né? Diz que a gente ia usar três pincéis, só lá menos. Então, eu vou limpar o pincel lápis e vou usar ele também. Pegando aquela sombra marrom de novo. E depositando aqui, ó. Pra fazer um esfumadinho. No canto aqui também, ó. Olha a minha pele sujando tudo, ó. Vou aplicar um pouco de pó aqui embaixo. Só pra ficar mais fácil de... Trabalhar. Depois. Tô subindo um pouco esse aqui, ó. Porque é que ele subiu demais, gente. Um pouco de marrom aqui no cantinho, pra tirar essa marcação. E solamente. Vou usar aquele rosinha agora pra fazer aqui a sobrancelha. Então, a gente vai vindo aqui, ó. Tem gente que gosta de fazer isso antes. Mas eu prefiro fazer depois, porque depois eu já dou uma esfumada. Aqui, ó. Com essa sombra do côncavo e tal. Vou retocar um pouco desse preto aqui. No canto externo. E agora eu vou passar mais um pouquinho de marrom. Esfumando com esse preto aqui nesse canto. Prontinho. Agora... A gente vai voltar com aquele azul. Que eu passei em toda a pálpebra. A gente vai voltar com ele. E eu vou fazer com o pincel chanfrado. O delinhado aqui embaixo dos olhos. Dos cílios. Inferiores aqui, ó. Rente aos cílios. Mais ou menos até aqui. Vou deixar esse canto. E agora com o preto opaco. Que a gente também usou. Eu vou fazer... O finalzinho aqui, ó. Puxando lá pra cima. Prontinho. Vamos fazer o delinhado. Vou fazer o delinhado em cima. E daí eu já volto. Eu vou começar o delinhado do início da íris. Então, vou puxar pra começar. E depois eu solto. Mais ou menos daqui. Bem fininho. Então... Ó. Daqui e pronto. Pronto. Agora lápis na linha d'água. Gente. Quem quiser... Quem tiver o olho pequeno. Ao invés de passar lápis preto na linha d'água. Pode passar lápis branco. Que também fica lindo, tá? Agora a gente vai passar... É... Só pra finalizar mesmo. Com aquele pincelzinho lápis. Ou qualquer um ou outro. A gente vai usar uma sombra. É... Duas cores. O branco mesmo. Com um pouquinho de amarelo. Mas é só pra dar uma iluminada aqui, ó. Nesse desenho que a gente fez. Aqui. Bem sutilzinho mesmo. Desse jeito. Tá vendo? Quase nem aparece, na verdade. E aí, com aquele primeiro rosinha que a gente usou. Eu vou... Passar só um pouquinho aqui. A máscara cílios que eu usei... Foi aquela da... Eu não sei se é H&C. Eu acho que não. Porque... Até porque... Tá em coreano. Mas... H&C. Pode ser também. Enfim. Volume Clubing. Tem resenha já no blog. Tem resenha aqui no canal. É só olhar. É bem bacana. Eu vou aplicar. E aí eu já vejo, tá? Prontinho. Agora a gente vai passar o batom pra finalizar a make. Eu escolhi um batom coralzinho, puxado pro... Pro nude. Ele é bem lindo. Eu acho lindo. Olha que batom lindo. Pra mim que sou meio moreninha... Falando em moreninha, ignorem minhas espinhas, gente. Que eu estou cheia de espinhas e eu não sei o motivo. Olhem só. Desabafo, né? Mas eu estou cheia de espinhas. Aqui. No rosto pode ver, não tem nenhuma. Eu falei que eu vou ter que começar a passar a base corretiva aqui também. Sem contar minhas costas, gente. Eu não sei o que está acontecendo. Eu nunca tive espinha na minha vida nas costas. Nunca. Tá. Voltando. Então, se vocês ainda não se inscreveram no meu canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, tá bom? Se inscreva pra receber mais vídeos como esse. Compartilhem com a sua amiga. Gente, meu Instagram mudou. Antes era Ashila Ferreira. Agora é Ashila Lima. Pra não confundir. Ah, e o blog também é www.ashilalima.com Tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. Ah, e não esqueça de ver as fotos lá no blog do resultado final. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, peraí. Uau. Quase caí meu espelho, gente. Meu Deus. É tudo um equilíbrio aqui. Se cair, cai tudo, minha filha. Ó, lembrando que eu comecei ao delinhado. Gente, essas luzes estão me deixando cegar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.